Eu já abriu meu carro, a mulher mudeu o som Já tá tudo preparado, vem com o regador Menina, fica à vontade, entra e passa a festa Me liga mais tarde, vou adorado nessa Gata, me liga mais tarde, devarada Quero que tinha com você na madrugada Dançar, volar, até o salaria Gata, me liga mais tarde, devarada Que não liga mais tarde, devarada Dançar, volar, que hoje vai volar Che, 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 che Che, 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 che O coletivo, vem com você Che, 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 che Che, 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 che O coletivo, vem com você Se você viola, você quer se pegar E depois, namora Curtiça E hoje vai volar Gata, me liga mais tarde, devarada Quero que tinha com você na madrugada Dançar, volar, até o salaria Gata, me liga mais tarde, devarada Quero que tinha com você na madrugada Dançar, volar, que hoje vai volar Che, 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 che Che, 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 che O coletivo, vem com você Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che O coletivo, vem com você Se você viola Mulher Se pegar E depois Namora Curtiça E hoje vai volar Gata, me liga mais tarde, devarada Que, 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 che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che Che, 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 che 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 Me olá, vou querer se pegar E depois, namorar, curtisão E hoje vai volar Gata me liga mais tarde de balada Quero lutar como se na madrugada Dançar, volar, até o sol daia Gata me liga mais tarde de balada Quero lutar como se na madrugada Dançar, volar, e hoje vai volar O Colectivo Métisse O Colectivo Métisse O Colectivo Métisse